Você deve conhecer o ditado que diz, quem vê cara não vê coração, certo? Este celeiro é a personificação perfeita deste ditado. Um homem do Texas, Estados Unidos, transformou seu celeiro em uma verdadeira mansão, com os móveis mais luxuosos e modernos. Ao vermos por fora, não parece nada fora do comum. Mas ao entrarmos na casa, o choque é grande. A casa apesar de ser similar a uma grande caixa quadrada e sem graça, por dentro é totalmente o oposto. Com muito trabalho em madeira, o local é espetacular. O dormitório parece saído diretamente de um catálogo de luxo. Não sabemos muito bem o motivo do homem, ter tomado a decisão de fazer esta grande transformação em seu celeiro, mas aparentemente valeu muito a pena. A sala de estar é o sonho de qualquer um. Imagina passar uma tarde assistindo Netflix com pipoca por aqui? Bom, fica aqui a nossa dica, não julgue a aparência externa, pois internamente pode existir algo que nunca imaginamos ser possível. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri